Explode Constrói sua casa Eu tô apaisana Esperando você terminar Pra fazer você sofrer Vigo atrás do mato Só te observando Quando eu tô menos esperar O Creeper já nos fugiu Porque eu explodo eu não sei Mas quero Suar cada vez mais O que não vai nem alguém fez Destruir menos de um mês O que eu explodo eu não sei Mas quero Suar cada vez mais O que não vai nem alguém fez Destruir menos de um mês Constrói sua casa Eu tô apaisana Esperando você terminar Pra fazer você sofrer Fico atrás do mato Só te observando Quando eu tô menos esperar O Creeper já nos fugiu O Creeper já nos fugiu O Creeper já nos fugiu Talvez mais O que não vai nem alguém fez Destruir menos de um mês Estreio com Deus O Creeper já nos fugiu E as suas casas E as suas casas Estreio com Deus Obrigado.